Até que a morte nos separe. Ah, se tudo fosse como prometido. O casamento está em alta. Só em 2022 foram mais de 74 mil celebrações aqui no Brasil. Um aumento de 17,5% em comparação com o ano anterior. Só que na mesma medida de uma decisão tão importante, os noivos estão cada vez mais cautelosos. É que antigamente a maioria dos casamentos era em regime de comunhão parcial de bens. Ou seja, todo o patrimônio conquistado durante o casamento era partilhado. Agora não. São várias as opções, incluindo a separação total de bens. Ou seja, o que é meu é meu, o que é dele é dele. E ainda a inclusão de cláusulas totalmente diferentes no contrato antenupcial, como este aqui. E não é que um casal mineiro fez um contrato desses, incluindo a indenização em caso de traição. E a apunhalada nas costas vai sair cara, hein? 180 mil reais para a parte traída. É um acerto deles. Parabéns para quem fez esse acerto, né? Maluco, mas fazer o que, né? Já a Patrícia não assinaria um contrato desses de jeito nenhum. Porque se você casou, você escolheu aquilo, né? Você escolheu ter uma família, né? Então você tem que respeitar seu esposo e como esposo, respeitar a esposa, né? Mas para quem tem interesse em deixar tudo muito bem amarradinho antes de casar, este advogado explica que em contratos antenupciais, algumas cláusulas não podem ser incluídas. Muitas vezes também existem situações que violam direitos personalíssimos, como intimidade, honra e tudo mais. Nesse caso da infidelidade, o próprio Código Civil também vai proteger o matrimônio, vai trazer como dever dos cônjuges a questão da fidelidade. Agora, dizer o que é traição ou não, nesse caso específico, o contrato vai também, eu acredito que tenha que ter estipulado, o que vai configurar a traição para gerar essa indenização que eles estavam pretendendo. Tem quem diga que isso é muita falta de segurança. Lembrando que esse acordo só é válido caso a traição seja descoberta. Mas será que um desses noivos aí vai pagar para ver se o parceiro traído vai mesmo fazer valer o contrato?